Conversa com o meu povo Aqui estamos, caro irmão, cara irmã Nesta alegria de entrar em sua casa, participar da sua vida Uma expressão que sempre me alegra Quando escuto de pessoas que nos acompanham Nesses dias Lá no Guamar, na paróquia de Santa Maria Gorete Onde eu me encontrava Fazendo a semana de visita pastoral E aproveito para cumprimentar todas as pessoas Dessa bonita paróquia Com o paro, com o padre Carlos Com todas as comunidades E eu visitei todas elas Andei pelas ruas, estive com as pessoas Tive reunião com os diversos grupos E a mesma coisa aconteceu na paróquia São Francisco Xavier Também na semana passada Na visita feita por Dom Theodoro São essas experiências fabulosas E eu, mais uma vez, escutei uma pessoa me dizendo O Senhor entra em minha casa E eu fico feliz quando o Senhor chega à minha casa Com o programa Conversa com o meu povo E por isso eu lhe agradeço Você que abre as portas de sua casa Através da televisão Para que a igreja entre Em sua vida Em sua família E assim eu me sinto muito feliz Porque eu venho em nome do Senhor Não em meu nome próprio E desta vez com um convite Muito importante Muito importante Muito simples Mas de grande significado Para a vida da igreja A semana que antecede o Pentecostes Para muitas igrejas cristãs E comunidades eclesiais É um tempo especial de oração Pela unidade dos cristãos Semana de orações Pela unidade dos cristãos Penso que todas as pessoas De boa vontade E alegro-me porque sei Que também pessoas De outros grupos cristãos Acompanham o meu programa Eu tenho a certeza De que é uma preocupação grande Porque Jesus rezou Que todos sejam um Para que o mundo creia E nós infelizmente Oferecemos ao mundo Um espetáculo Da desunião E com isso comprometemos O projeto de Jesus Que quer que todos acreditem O grande Beato João Paulo II Escrevendo uma encíclica Sobre a unidade dos cristãos E o ecumenismo Dizia que nenhum de nós Como cristãos Pode renunciar A busca de caminhos Para o ecumenismo Que não é uma confusão Não é um sincretismo Não é uma mistura Mas é uma fidelidade A própria consciência A coerência Com a nossa fé Em Jesus Cristo Durante essa semana São várias as atividades Que se realizam Nesta oração Pela unidade dos cristãos Desde domingo Domingo A oração Pela unidade dos cristãos Aconteceu Na paróquia evangélica De confissão luterana Em Belém Ontem Envolvido neste processo Neste caminho De ecumenismo Hoje ainda A comunidade dos metodistas ecumênicos Se reúne às 19 horas Convidando também Católicos e membros De outras igrejas E comunidades eclesiais Na travessa 3 de maio 1602 Amanhã às 19 horas Na primeira igreja Presbiteriana Independente de Belém Avenida Conselheiro Furtado 3085 Dia 24 A celebração promovida Por nós Arquidiocese de Belém Às 19 horas Na paróquia Da Santa Cruz Avenida Almirante Barroso 1743 Na sexta-feira Na Catedral de Santa Maria Catedral Anglicana Na Avenida Cerzedelo Correia Entre Conselheiro E Gentil Bittencourt No sábado A partir das 8h30 No Centro Mariápolis Glória Do Movimento dos Focolares Na Avenida Augusto Meira Filho Número 1000 Em Benevides E está espalhado Pela cidade Este belíssimo Convite Semana de Oração Pela Unidade Dos Cristãos E aqui está o tema Desta Semana de Oração Pela Unidade Dos Cristãos Em sua casa Você pode procurar Na Bíblia Primeira Carta De São Paulo Os Coríntios Capítulo 15 Versículos 51 A 58 É o texto Que todas as igrejas Que querem rezar Pela Unidade dos Cristãos Estão meditando E a partir dele Estão rezando Pela Unidade Entre todos Os Cristãos Você pode abrir A sua Bíblia Se quiser Primeira Coríntios Capítulo 15 A partir do versículo 51 Vou dar-vos a conhecer Um mistério Nós Não morreremos todos Mas todos Seremos transformados Num instante Num piscar de olhos Ao som da trombeta final Pois a trombeta soará Os mortos Ressuscitarão Incorruptíveis E quanto a nós Seremos transformados Com efeito É que este Corpo mortal É necessário Que este ser corruptível Revista a incorruptibilidade Quando portanto Este ser corruptível Estiver Revestido da incorruptibilidade E este ser mortal Estiver revestido A imortalidade Então se realizará A palavra da escritura A morte foi tragada Na vitória A morte Onde está a tua vitória Morte Onde está o teu aguilhão O aguilhão da morte É o pecado E o poder E o poder do pecado É a lei Rendamos graças De São Paulo A Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Assim diz ele Meus irmãos Bem amados Sede firmes Inabaláveis Fazeis sem cessar Progressos Na obra do Senhor Sabendo que a vossa Fadiga Não é inútil No Senhor O texto Que ouvimos E trago aqui O comentário Que está no texto De orientação Para a semana De oração Para a unidade Dos cristãos O texto nos fala Da ressurreição Vivida por Jesus E apresentada Como meta Para todos nós A busca Da unidade Não é algo Somente Para a vida eterna No céu Mas deve ser Buscada Em nossa caminhada Na terra Ao proclamar A ressurreição O texto De São Paulo Nos diz Que se seguimos Aquele Que venceu A morte Toda vitória Possível Com maiores Que pareçam As dificuldades Cristãos Unidos Trabalharão Pela vitória Da vida Em situações Que parecem Vitória Das forças Da morte Injustiça Desunião Violência Rancor Com a colaboração Fraterna De todos os cristãos De quaisquer Igrejas Ficará Ficará Mais visível Nossa fé Na força Que vem Do ressuscitado A vitória Aqui mesmo Neste mundo Antes da transformação No final da história Se dará Através do serviço Da ajuda Mútua Da promoção Da autoestima De todos Da fraternidade Entre as pessoas Entre as igrejas Que se unem Para socorrer Os necessitados São caminhos E instrumentos Dessa vitória De Jesus Ele quer Que nós Participemos Dela O espírito De serviço A espera Paciente Do Senhor Quando algo Parece difícil A valorização Do sofrimento De Cristo Como sinal Do amor Invencível De Deus O desejo De vencer O mal Com um bem Maior O ressuscitado Dizia aos seus discípulos Eu os dou A minha paz Precisamos Acolher Essa paz Trabalhar Por ela Para que ela Se estenda A todos Fazemos isto Começando Pela construção Da paz E da cooperação Entre as igrejas E comunidades Eclesiais Porque Sem este Exemplo Nada do que Fizermos Terá Credibilidade Jesus Se apresentou Também Como bom Pastor Que não exclui Nenhuma ovelha Assim Faremos Também A partir Do nosso Próprio Acolhimento Mútuo Como discípulos Do mesmo Mestre E operários Confiantes Na vitória Do mesmo Reino Para tudo Isso Nos sustenta A fé No amor Persistente De Deus Que não Desiste De nós Quando falhamos E sempre Nos chama De novo A uma Transformação Que nos Torne Sempre mais Fieis No segmento Do ressuscitado Caríssimo Caríssimo Irmão Caríssimo Irmã O meu Convite A que todos Nós estejamos Unidos Rezando Pela unidade Dos cristãos Nós Nós todos Seremos Transformados Pela vitória De nosso Senhor Jesus Cristo A vitória Final A força Da sua Ressurreição Até lá Cabe-nos Fazer Tudo Que é Possível Para superar Divisões Ressentimentos Acusações Mútuas Cabe-nos Aproximar Dos outros Cristãos Cabe-nos Superar Condenações Recíprocas Acreditar No bem Que existe No coração Das outras Pessoas Aqui o meu Convite A que todos Aqueles que Professam a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Abra o seu Coração Para perceber O valor Do que existe Entre nós De unidade De aproximação Cultivar Essa proximidade Valorizá-la Unir-nos Para vencer As marcas Do pecado Que existem Em nosso mundo Criar Esse espírito De serviço De partilha De comunhão É o convite Que faço A todos E a nossa Arquidiocese Junto com Representantes De outras igrejas Que querem Compartilhar Essa luta Todos nós Queremos fazer Nessa semana O ecumenismo Da oração E todos Que acompanham Este nosso programa Dediquem o seu Tempo E a sua oração Pedindo A graça Da unidade Entre os cristãos Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Continuando a conversa Com o meu povo Dessa terça-feira Conversa com o meu povo Aqui estamos Querido irmão Querida irmã Para Conversar A respeito Da nossa vida De igreja Como você sabe Sempre eu escolho Um tema De reflexão Hoje É o tema Da Semana de oração Pela unidade Dos cristãos E na segunda Parte de nossa Conversa Eu busco Com você As respostas As várias Perguntas Que as pessoas Apresentam A primeira Pergunta De hoje Vem de Elenilda Correia Assunção No bairro De Canudos Por que se diz Que a igreja É santa E pecadora Elenilda Esta expressão Ela falha Um pouquinho Na sua Precisão Nunca Encontraremos Num documento Oficial Da igreja Tal expressão Pode acontecer Que Inadvertidamente Um sacerdote Pode até acontecer Que um bispo Ou um cristão Católico Ou não Venha usar Essa expressão Igreja é santa E pecadora Não é verdade A igreja É santa Formada De pecadores Por que a igreja É santa Por causa Do seu Esposo Imaculado Que a Preserva Por causa Do sangue De Jesus De Jesus Cristo Que a Lavou Mas misteriosamente Ela é formada Por pessoas Que são pecadoras Eu e vocês Todos que nos acompanham Sabemos ser pecadores No entanto No entanto Fazemos parte Da igreja A sua pergunta Elenilda É muito oportuna Para que a gente Ajuste um pouquinho A nossa linguagem A igreja é santa Mas a igreja Em si Não é pecadora Pecador Sou eu Nós todos Do papa Até o cristão Mais simples Nós sabemos Ser pecadores E no entanto Temos a certeza Que a igreja É preservada Por causa Da ação Do Espírito Santo E por causa É claro Do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Que a Purifica Outra pergunta Vem de Alberto Santos Ele diz assim Qual é o papel Dos leigos Consagrados Das diversas Comunidades Que surgem Em Belém Alberto Um dos fenômenos Que vieram A tona Na igreja No pós Concilio Vaticano II É que O laicato Brasileiro Não só brasileiro Mas no mundo inteiro Cresceu Na sua responsabilidade Presença No mundo Leigos Cristãos Que querem Transformar A realidade E também Descobriu-se Que a Dedicação A Deus Não usamos Tanto a palavra Consagração A dedicação A Deus Pode ser Feita Também Por comunidades De pessoas Que se colocam A serviço Do evangelho São as chamadas Comunidades De vida E aliança Que se multiplicaram No Brasil O catálogo Que temos disponível De comunidades Já com certa Consistência Passam de Oitocentas Comunidades Novas Criadas No Brasil E que Pouco a pouco São Devidamente Aprovadas Pela autoridade Amigas Passam Por este Período De experiência Até chegar A aprovação Definitiva Dos seus Estatutos A comunidade Que nasceu Em torno Da Fazenda Da Esperança Já teve Também A sua Aprovação Pontifícia E assim Por diante Várias comunidades Que são aprovadas Numa diocese Atuam Em outras Dioceses Até que Quando querem Buscam Esta aprovação Pontifícia Quando estão Presentes Em mais Países Eu tenho Alegria De em nome Do pontifício Conselho Dos leigos Ser o Assistente Teológico De todas As comunidades Novas Nascidas No mundo Inteiro Por isso Em Periodicamente Eu tenho Que fazer Estas Viagens Para participar Dos congressos Das comunidades Nascidas Na espiritualidade Da renovação Carismática Católica Mas nem Todas Nasceram Da espiritualidade Da renovação A maioria Delas Sim Várias Nasceram Aqui em Belém Algumas Com mais Experiência Outras Estão Começando A sua Caminhada E a função Dessas comunidades Onde existem Muitas vezes Sacerdotes Pessoas Casadas Pessoas Celibatárias Celibatárias Jovens Adultos Famílias Que comungam De uma Mesma Experiência Espiritual E querem Viver a Própria Vocação Dar Testemunho De Jesus Colocar-se A disposição Da evangelização São comunidades Responda Responda A sua Pergunta Alberto Que se dedicam De forma Toda especial A evangelização Nos diversos Ambientes Da sociedade E do nosso Mundo Pergunta De Valmir Cardoso Da paróquia De Cristo Rei Por que chamamos A mãe de Jesus Com tantos Títulos Não seria Mais fácil Apenas um Valmir Nosso carinho Nosso amor Devoção Homenagem Reconhecimento Se dedica A bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora É assim que ela é chamada A quantidade de nomes Depende do carinho Das pessoas Da mesma maneira Que um esposo Uma esposa Se tratam Com mil expressões Mas Estas expressões Valorizam As mesmas Pessoas Envolvidas Com Nossa Senhora É assim também Alguém sentiu Nossa Senhora Como um grande sinal Chama Nossa Senhora Da esperança Viu-se Uma devoção A Nossa Senhora Surgida A partir de uma imagem Encontrada Nossa Senhora De Nazaré Ou Nossa Senhora Aparecida E daí por diante Trata-se É claro Da mesma pessoa A Virgem Maria Nossa Senhora E assim Os vários títulos Dependem Do envolvimento De Nossa Senhora A Nossa Senhora Da Anunciação Porque ela Recebeu a Anunciação Do Anjo Nossa Senhora De Belém Nossa Padroeira Porque Nossa Senhora Em Belém Em Belém A experiência De dar à luz O Verbo De Deus Feito Carne Porque a nossa Cidade Nasceu Em torno Do forte Do presépio A devoção De Nossa Senhora Nesse título De Belém Santa Maria De Belém Portanto Se alguém Quer conversar Se alguém quer conversar Com Nossa Senhora Chamando a Maria Chamando a Nossa Senhora De Virgem Maria Nossa Senhora Da Conceição Da Anunciação De Nazaré Maria de Belém Aparecida E daí por diante Não há problema algum É a mesma pessoa Os quadros As imagens As devoções As histórias As experiências Com Nossa Senhora As aparições Todas são coisas Que contribuem Para nós Conhecermos A mesma figura Cuja missão Está narrada Na Sagrada Escritura Justamente pela riqueza Da personalidade Nossa Senhora É que muita gente Encontra mil títulos Para falar A respeito Da mesma E única Virgem Maria Mãe de Jesus Mãe de Deus E Nossa Mãe Pergunta que vem De Renata Mendes Não é na Bíblia Que está a palavra De Deus Porque os católicos Em vez de ler A Bíblia Acreditam Nas aparições De Nossa Senhora Em Fátima Em outros lugares É preciso acreditar Nas aparições De Nossa Senhora Para ser católico Não Nenhuma aparição Obriga em matéria De fé Aliás Esta pergunta É recorrente Porque outra pessoa Já me fez Pergunta semelhante Já respondi A poucos programas Mas Digo A você Renata Não sei se é católica Provavelmente Não é porque Se refere aos católicos Como se fosse Uma figura Distante É na Bíblia Que está a palavra De Deus É interessante Que na Bíblia As referências A Nossa Senhora São fabulosas São importantíssimas Mostrando A figura De Nossa Senhora A sua resposta Em nome da humanidade A sua participação No mistério De Cristo A sua figura Como discípula Primeira De Nosso Senhor Jesus Cristo Se alguém Não quer acreditar Numa Aparição Que é uma Experiência De revelação Particular Não há qualquer Problema Não há qualquer Pecado Talvez a pessoa Leve um prejuízo Porque Quando Deus permite Que Nossa Senhora Se manifeste Em alguns lugares Nunca Nossa Senhora Ensinou qualquer Coisa diferente Do que está na Bíblia Quando em Fátima Nas mensagens Se pede oração E penitência Convertei-vos E crede no Evangelho Rezarem todo o tempo Não há diferença Nenhuma Daquilo que está Na palavra de Deus E eu quero observar Renata Que Não é Bem Correto Dizer que os católicos Não leem a Bíblia Se você Acompanhar Por três anos A liturgia Da igreja Mais de Noventa por cento Da Sagrada Escritura São proclamados Os textos Anunciada A mensagem Se você Ajuntar Todos os livros Os chamados Lecionários Das leituras Para as missas Para os sacramentos Para as diversas Circunstâncias Da vida da igreja Mais noventa por cento Só nas celebrações O que significa O que significa Que um católico Que participa Da vida Da igreja Tem um contato Privilegiado Certamente maior Do que pessoas De outros grupos Religiosos Mas Comunidades eclesiais Espírito Santo E permaneça para sempre Amém